O meu nome é Carlos Guerreiro, sou designer gráfico, não só, quer dizer, designer gráfico, eu trabalho em vídeo e tenho um ateliê que se chama Maga. Em relação ao design, eu acho que está bastante ativo, mais do que nunca, e cada vez penso que estará mais. Se eu olho para os princípios 90 e para um grupo de pessoas de polo, eu acho que fazia parte, mas éramos poucos. Hoje em dia, todos os dias, aparece uma série de pessoas e com uma capacidade brutal, e isso é de louvar, uma capacidade brutal de se autodivulgar, mas as novas tecnologias permitem isso, eu não venho dessa geração, quer dizer, habituei-me. E as pessoas já pensam numa forma local, eu acho que os novos designers não estão a pensar, o que diz designer, diz artistas plásticos, diz qualquer cineasta, qualquer pessoa, não está a pensar nessa questão da Portugalidade, mas apesar desta crise, deste tudo, que é horrível, penso que nesse aspecto é positivo. Elas, quando saem do curso, começam a fazer um trabalho, um cartaz para eles, eu vou ver um site, que pode ser um site gerido por malta polaca, ou eslovena, ou russa, não sei, ou chinesa, e eles estão a fazer aquilo, claro que o trabalho geralmente é feito para cá, quer dizer, mas também já existe a possibilidade de fazerem, de participarem, às vezes em coisas para o bónu, uma parte delas, obviamente, mas é fazer em portfólio, eu acredito, apesar de eu não acreditar no trabalho que não é pago, é outra questão. Mas, nesse aspecto eu acho que está bastante ativo, o mercado não, o mercado não, não, o mercado nacional está muito mal, mesmo, muito, muito, muito mal, está pelas horas da amargura, como eu costumo dizer, não existe propriamente mercado, e isso é preocupante, é muito preocupante.